Olá, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a irmã Socorro aqui do canal de Bonipresente e vim fazer esse vídeo aqui de várias cumprinhas aqui, ó, que eu comprei na Shein, tá bom? Eu vou mostrar aqui quantos pacotinhos veio, dois pacotes, três pacotes, quatro, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 pacotes, certo? Eu vou abrir e trago já pra vocês verem, tá bom? O que veio tanto. Olha aí, gente, ó, é tudo muito bem embalado, sabe? Eu vou tirar aqui do saco pra poder vocês verem, né? As escovas, olha, elas são maravilhosas, viu? Peguei duas. Ó, mas depois eu vou falar tudo bem direitinho pra vocês, tá bom? Vou tirar aqui do saco. Olha, gente, aqui foi o meu pedidinho que eu fiz, certo? Olha, é pra mim começar a conhecer, né? E eu fiz, gente, e quero dizer que eu gostei. Gostei bastante. Veio tudo muito bem embalado. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, eu comprei duas esponjinhas dessas aqui, ó, de pó. Duas. Comprei esse aqui, ó, esse blanche, que ele é simplesmente maravilhoso. Olha aí, gente, que maravilha esse blanche aqui. A Parebuild, né? Comprei também esse pacote de pincel, certo? É muito bom os pincel. Comprei essas duas escovas polvo, muito boa, muito boa mesmo. Não é frágil. Comprei duas paletas desses aqui de contorno. Gente, olha, dois são maravilhosos, viu? Comprei dois pacotes desses aqui, ó, desses pincelzinhos aqui. Dois, um verde e um rosto. Aí, comprei desses dois aqui também, ó, pequeno, certo? Foram dois. Comprei este aqui, gente, da sereia, que eu achei muito bonito, muito bonito. E foi muito barato. E é muito bom, viu, gente? Comprei duas esponjinhas dessa daqui, ó. Ó, blanche. Olha, muito boa. Comprei três bases dessa daqui, ó, da Parebuild, certo? Só que veio só de uma cor só. Mas não tem problema. Comprei duas máscaras dessa daqui, ó, da Playboy, gente. Da Playboy, não, da Rubem Rose. Desculpa aí. Maravilhosa. Comprei esses dois lápis aqui, ó. Delinhador da Rubem Rose. Comprei este pincel aqui, gente, ó. Ele é lindo esse capô. Atirei. É maravilhoso, bem macio. Comprei esses dois olhos, esses dois cero, né? De rosa mosqueta. Comprei essa paleta aqui, gente, de iluminador. É maravilhosa. Comprei esses dois aqui, ó. Também. Muito bom. Olha. Certo. E comprei essas três esponjinhas. Que veio só em um pacotezinho. Mas tá aqui, né? As três caixinhas. Tá bom? Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo gravando o quanto foi cada um desses aqui, tá bom? E eu quero dizer que eu parabenizo essas lojas aqui que eu comprei. Foi muito bom, viu? Vieram tudo certinho. Gostei muito, viu? Então, fiquem aí todos com Deus e a paz do Senhor. Se vocês curtirem esses videozinhos aqui, ó. Aqui foi só um começo pra mim conhecer, tá bom? Mas irei comprar mais sim. Se Deus quiser. Se você não é inscrito aí no canal de Boni Presente, se inscreve, tá bom? Deixa o teu like, faz o teu comentário. E ajuda aí o canal de Boni Presente crescer. E aí E aí E aí